Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Projeto de nação de militares prevê cobrança no SUS e exploração na Amazônia. Veja a íntegra. Um documento intitulado Projeto de Nação, concluído em fevereiro e lançado semana passada com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão, projeta o país com a manutenção do bolsonarismo pelos próximos 13 anos. O Projeto de Nação, o Brasil em 2035, elaborado pelos militares dos Institutos General Vilas Boas, Sagres e Federalistas, trata de temas como integração da Amazônia no Brasil e cobrança de mensalidade em universidades públicas e no Sistema Único de Saúde, SUS. O propósito das sugestões, segundo os autores, é legar um Brasil melhor aos nossos filhos e netos. O texto, de 93 páginas, divide-se em sete eixos temáticos. Clique aqui para ler a íntegra do documento. Apontado pelos militares na publicação, como principal ameaça ao Brasil na política externa, o chamado movimento globalista, é descrito como um conjunto de forças, cujo objetivo é determinar, dirigir e controlar as relações entre as nações e entre os próprios cidadãos. Por meio de posições, atitudes, intervenções e imposições de caráter autoritário, porém disfarçados como socialmente corretos e necessários. Leia também no item referente à Amazônia, os militares propõem flexibilização nas legislações referentes à exploração de minérios, bem como a regulamentação da participação do capital estrangeiro nessas atividades. O documento diz que é preciso remover as restrições da legislação indígena e ambiental, que se conclua a serem radicais nas áreas atrativas do agronegócio e da mineração. O projeto foi coordenado pelo general Luiz Eduardo Rocha Paiva, ex-presidente do grupo Terrorismo Nunca Mais, Ternuma, a ONG do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o primeiro militar brasileiro condenado por tortura e personagem constantemente elogiado pelo presidente Jair Bolsonaro e por Hamilton Mourão, como se estivesse fazendo uma avaliação do cenário do país em 2035. O texto diz que, nas últimas duas décadas, sucessivas manifestações de grande porte tiveram, como ator coletivo, significativa parcela do povo que hoje se identifica como conservador e liberal, pressionando por mudanças estruturais no sistema de educação e no sistema político, em um processo que culminou com o despontar de novas lideranças. Segundo a publicação, essas novas lideranças ocuparam importantes espaços onde antes prevaleciam as antigas lideranças patrimonialistas e fisiológicas, em grande medida envolvidas em corrupção. Ainda existem nichos em que essas últimas exercem poder e influência. Mas não há como negar que o regime democrático está mais estável e que o combate à corrupção. No Brasil, apresentam uma evolução positiva, diz trecho da obra. O projeto parte desse resultado ao aperfeiçoamento do modelo de educação, pública e privada. Os currículos foram desideologizados e hoje são constituídos por avançados conteúdos teóricos e práticos, inclusive no campo social, reforçando valores morais, éticos e cívicos e contribuindo para o progressivo surgimento de lideranças positivas e transformadoras. O crescimento dos movimentos sociais de combate à corrupção teve frutos benéficos, pois a sociedade os apoiou e muitos atraíram as citadas lideranças transformadoras, permitindo saltos de qualidade e de eficácia no combate à corrupção. Ainda conforme a publicação no período, houve o enfraquecimento das correntes políticas de ideologias radicais, reduzindo a cisão social e aumentando a coesão nacional. Como se olhasse em perspectiva histórica, o projeto de nação diz que o governo brasileiro passou a cobrar, em 2025, indenizações pelos serviços prestados, exclusivamente das pessoas cuja renda familiar fosse maior do que três salários mínimos. Essa medida encontrou forte resistência, especialmente à oposição política, mas atualmente comprova-se que não somente trouxe mais recursos para o SUS como também racionalizou atividades e procedimentos, o que contribuiu para o aperfeiçoamento da gestão. A obra ainda defende a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Um marco importante para a melhoria de desempenho das universidades públicas, mas que sofreu forte resistência para vingar, foi a decisão de cobrar mensalidades. Anualidades, segundo critérios que levaram em conta a renda pessoal do aluno e ou de seu responsável, o número de alunos sob o mesmo responsável. A concessão de bolsas a alunos de camadas carentes e para os de elevado nível de desempenho. Lançado no último dia 19, com a presença, entre outros, do ex-comandante do Exército General Eduardo Vilas Boas, um dos idealizadores do documento. O projeto foi apresentado ao som da música Eu Te Amo, Meu Brasil, a mesma que tocava durante os anos 70 para celebrar a ditadura militar no país. Certamente, aqui está uma parcela importante do pensamento estratégico do Brasil, disse o ex-comandante do Exército em discurso lido por sua esposa, Maria Aparecida Vilas Boas, do Instituto General Vilas Boas, IVB. Se você chegou até aqui, uma pergunta. Qual o único veículo brasileiro voltado exclusivamente para a cobertura do parlamento? Isso mesmo, é o Congresso em Foco. Estamos há 17 anos em Brasília de olho no centro do poder. Nosso jornalismo é o único, comprometido e independente. Porque o Congresso em Foco é sempre o primeiro a saber. Precisamos muito do seu apoio para continuarmos firmes nessa missão, entregando a você e a todos um jornalismo de qualidade, comprometido com a sociedade e gratuito. Mantenha o Congresso em Foco na frente.